Atenção você morador do lado de baixo da linha do trem, Jardim La Pena, Jardim Nair, Vila Gabi, Reunião de Vila Nova, o vereador Ricardo Teixeira pede a todos que verifiquem as suas caixas d'água, limpando e deixando bem tampadas. O vereador Ricardo Teixeira pede a todos que verifiquem as suas caixas d'água, limpando e deixando bem tampadas. O foco do mosquito está predominando nessa região de Vila Gabi, Reunião de Vila Nova, o vereador Ricardo Teixeira pede a todos que verifiquem as suas caixas d'água, limpando e deixando bem tampadas. O foco do mosquito está predominando... Vamos proteger a nossa família. Atenção você morador do lado de baixo da linha do trem, Jardim La Pena, Jardim Nair, Vila Gabi, Reunião de Vila Nova, o vereador Ricardo Teixeira pede a todos que verifiquem as suas caixas d'água, limpando e deixando bem tampadas. O foco do mosquito está predominando nessa região. Temos o apoio do vereador Ricardo Teixeira nessa campanha contra a dengue. Vamos proteger a nossa família. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Obrigado.